Eu vou abrir meu coração Tua alegria invadirá os quartos escuros do meu coração Tua luz me guiará na escuridão O pecado, a mágoa e o ódio querem endurecer o meu coração Hoje vou romper, vou vencer Tua graça está sobre mim Quero receber Tua graça, vida abundante, ponte que sacia Quando Tua palavra me tocar, jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo Quero receber Tua graça, vida abundante, ponte que sacia Quando Tua palavra me tocar, jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo Eu vou abrir meu coração Da Tua graça não abro mão Vou viver hoje nesse lugar o que nunca vivi Tua alegria invadirá os quartos escuros do meu coração Tua luz me guiará na escuridão O pecado, a mágoa e o ódio querem endurecer o meu coração Hoje vou romper, vou vencer, Tua graça está sobre mim Quero receber Tua graça, vida abundante, ponte que sacia Quando Tua palavra me tocar, jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo Quero receber Tua graça, vida abundante, ponte que sacia Quando Tua palavra me tocar, jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo Quero receber Tua graça, vida abundante, ponte que sacia Quando Tua palavra me tocar, jamais serei o mesmo, jamais serei o mesmo Quero receber Tua graça, quero receber Tua graça Tua graça, vida abundante, ponte que sacia